E em 1943, David Walker pregava quando a glória de Deus desceu e ele flutuou literalmente diante de todos. No livro Diário de um pioneiro de Gunnar Wingling, um dos precursores do movimento pentecostal no Brasil, ele afirmou que em um dos cultos, no início do movimento pentecostal, o mover do Espírito era tão grande que muitos crentes flutuavam literalmente sentindo a glória de Deus. Nesse vídeo você pode ver aí um pregador chamado David Walker, que segundo registros, ele literalmente flutuava em suas ministrações. Quem era David Walker? O fato visto aí no vídeo, um fato sobrenatural que aconteceu com o pastor David Walker enquanto ele pregava, aconteceu em um culto em uma igreja de Louisiana, nos Estados Unidos, em 1943. Quando ainda era muito jovem, Walker também foi arrebatado ao céu durante cinco horas e contou o que viu lá na eternidade. Este vídeo também inclui os testemunhos de um dos fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingling, amigo de Daniel Berg, quando viu um fiel flutuar na hora da oração. David Walker, mais conhecido como o Pequeno David Milagre ou o Menino Pregador, foi um fenômeno em sua época, se tornando um dos mais conhecidos evangelistas infantis pentecostais, dos anos de 1950. E por onde ele passava levando o evangelho, os templos lotavam e milagres extraordinários aconteciam. Mas a história do Pequeno David também é repleta de milagres, começando pelo dia em que David foi curado de uma infecção em seus olhos aos seis anos de idade. Segundo a medicina, David ficaria totalmente cego, mas Deus curou ele após o menino realizar uma campanha de jejum e oração em sua casa. Quando jovem, aos 16 anos de idade, o Senhor o ressuscitou após sofrer um grave acidente e em sua biografia ele conta que por onde ele pregava, muitas pessoas lhe ofereciam dinheiro, chegando a jogar em dólares aos seus pés. Mas ele sempre recusava aceitar qualquer tipo de oferta, pois, segundo David, ele não queria que os fiéis pensassem que dando dinheiro a ele poderiam estar salvando as suas almas. Mas ao invés disso, ele pedia para que as pessoas entregassem seus corações ao Senhor. Antes de se tornar pregador do evangelho, aos nove anos de idade, ele afirmou ter passado cinco horas no céu após ser arrebatado em espírito e contou tudo o que viu. Ele viu aquele país celestial para o qual ele foi levado e lá ele viu muitas pessoas. E ele disse que o céu não é apenas uma cidade, mas o céu é muito mais do que uma cidade. O livro de Hebreus fala do céu como um país. E ao entrar no céu, o seu espírito assumiu um corpo celestial, um corpo que os santos de Deus terão após a ressurreição, um corpo totalmente moldado, transformado. E ele diz mais que enquanto ele corria pelo espaço de mãos dadas com os anjos, ele ouvia canções celestiais como ele nunca tinha ouvido. E o redor parecia cheio de música, tudo em uma harmonia e uma melodia, nunca vistos. E ele conta que os céus foram banhados pela luz mais linda que os seus olhos já viram. Era como se fosse o jaspe brilhando. E não havia sol, no céu não havia luzes de rua naquele país celestial. E no entanto havia uma luz gloriosa ao redor, então, tudo era tão brilhante, tudo era tão lindo. E enquanto ele perguntava de onde vinham toda aquela beleza, daquela luz, Deus trouxe à mente dele as palavras de Apocalipse 21, versículo 23, que diz que a cidade não precisa do sol nem da lua para nela brilhar. A glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua luz. E é tão maravilhoso o relato que David Walker conta, que nós ficamos a meditar e a pensar como é lindo o céu, como existem coisas inefáveis que jamais subiram a coração humano algum, que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram. Que nós possamos ter também este desejo sincero, este anelo no nosso coração de um dia estarmos na presença do Senhor. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo a você fatos do dia à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe que você possa se inscrever no nosso canal para estar sempre inteirado desses conteúdos. Curta e compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau, 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 tchau.